Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente nos estúdios da TV Cantareira. Toda quarta-feira, sempre pessoas que discutem a cidade, conhecem bem os nossos problemas e as possíveis soluções. Hoje vamos mostrar uma matéria sobre o lançamento da campanha do Agasalho 2003. Vamos ouvir o prefeito, a primeira-dama, a coordenadora do Fundo Social, também a secretária de Assistência Social, Genida Bernardes. Mas aqui no estúdio estamos com o vereador, que é nosso parceiro, já veio aqui várias vezes, mas essa semana ele foi, inclusive, acabou ganhando mais trabalho. Ele vai participar de algumas comissões, algumas discussões interessantes. Também, ele que é autor do projeto aqui da cidade de Guarulhos da Ficha Limpa, foi rejeitado mais uma vez. Então, vamos conversar, sabe com quem? Com o vereador Guti. Boa noite, vereador. Boa noite, Roberto. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui, podendo falar um pouquinho da nossa experiência junto à Câmara Municipal da Cidade e falar um pouquinho do nosso trabalho e também do que a gente pensa, do que a gente vê de errado e do que a gente sugeria para melhorar. Vamos para ver. Olha, e novidade hoje, ele faz questão de estar conectado diretamente com você através das redes sociais. Ele, que tem muitos seguidores, então se você acompanha o vereador Guti pela rede social, liga o computador rapidinho aí, procura o Guti lá e pode perguntar o que você quiser. Pode xingar, pode elogiar, pode criticar, pode fazer as perguntas que você quiser, que ele vai responder todas aqui. Inclusive, essa semana, um rapaz chamado Tiago, ele deixou uma pergunta. Por que que o vereador Guti não participava de comissões? E só vai participar depois que o vereador Marcelo Seminaldo ofereceu duas comissões para ele. Então, ele não vai responder isso agora, certo, vereador? Vai responder daqui a pouquinho depois da matéria. Então, vamos ver uma matéria muito interessante sobre o lançamento da campanha do Agasalho 2013. Depois, vamos estar com o vereador Guti aqui, conectado com o computador aí na mão, respondendo todas as suas questões. Qualquer questão pode mandar ou no meu Roberto Samuel, ou no tribuna, ou no vereador Guti, e nós vamos passar todas as perguntas, responder todas as perguntas, sem fugir de uma, nenhuma. Vamos rapidamente para essa matéria e na volta o vereador Guti aqui na TV Cantareira. Vamos à matéria. E o programa Tribuna Livre vem na campanha 2013, lançamento da campanha do Agasalho 2013. Ao meu lado, Andréa Grussi, que é a coordenadora do Fundo Social de Solidariedade. Nos fale sobre essa importância dessa campanha para toda a cidade de Guarulhos, Andréa. Como a gente estava falando, Guarulhos é muito solidário, as pessoas são muito solidárias, eles doam muito. Então, assim, a gente supera a nossa meta todo ano, cada vez mais, mais, mais. A gente tenta não deixar nenhum pedacinho da cidade faltando roupa, pelo menos é a nossa parte, a que nos cabe no Fundo Social de Solidariedade. E hoje o nosso slogan é, doi mais que calor humano, doi roupa. Porque tem aquelas brincadeiras, ah, tem calor humano, não, não aquece, precisa de roupa. Então, nós estamos precisando de roupa, sim, bastante, fraldas bastante. Porque a gente atende a várias entidades com fraldas geriátricas, fraldas infantis. E elas entram na campanha agora do Agasalho. Quando a gente pede, a gente pede fralda também. E não é só o grande empresário, a pessoa simples também pode doar aquela roupa que pode ser dividida. Se tem duas blusas, se puder doar uma, é também para todas as pessoas da cidade, não é só os grandes empresários. Sim, deixa eu te contar uma coisa. Muitas vezes a gente vai recolher caixas nas entidades. As entidades que estavam aqui, muitas ligam, olha, eu tenho roupa para doar. E a gente vai lá, busca a roupa da própria entidade. Depois ela recebe um kit, porque a gente faz um kit, né, contendo as peças principais do frio. Todos os kits têm um cobertor. Então, assim, as entidades até doam para nós e a gente doa de volta para eles o kit. E se você quiser uma caixa aí na sua loja, na sua fábrica, é só ligar para o Galpão Solidário 2408-3153. 2408-3153 ou pelo site da Prefeitura, www.guarulis.sp.gov.br. Obrigado, André. Obrigada a vocês e sejam muito bem-vindos à nossa campanha. E ao meu lado, prefeito da cidade de Guarulhos, Sebastião Almeida, no lançamento da campanha do Agasalho 2013. Todos estão convocados, prefeito? Ah, com certeza. A campanha do Agasalho, ela, todos os anos, é estabelecida uma meta pelo Fundo Social. Esse ano a meta é arrecadar 280 mil agasalhos. E eu tenho certeza que nós vamos atingir essa meta. Por quê? Porque as pessoas costumam colaborar, os empresários participam, o comércio participa, a sociedade civil, as entidades, as igrejas, de um modo geral, têm dado a sua contribuição. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir essa meta de 280 mil peças para ajudar a diminuir o frio daqueles que precisam. E o frio começou cedo esse ano e você pode participar pedindo, inclusive, uma caixa no 2408-3153. Também toda a cidade, toda a entidade, as entidades, prefeitos, também podem ajudar. De que forma? Também conversando com os vizinhos? Olha, essa campanha, ela tem uma particularidade porque é meio que um boca a boca. É um fala para o outro, é uma campanha que normalmente acontece a partir de ações de mobilização. Num determinado bairro, algumas lideranças se unem para poder fazer a campanha no porta a porta, no caso em casa. E as pessoas podem colaborar em qualquer repartição pública da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Proguaru. O próprio mandato dos vereadores vai ter sempre uma caixa à disposição, no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, nos vários lugares. Onde você vê uma caixa com a foto lá do Fernando e Sorocaba que cederam a sua imagem para essa campanha, pode colocar aquela roupa, aquilo que está dentro da sua casa que você não tem utilizado nesses últimos anos, que com certeza vai diminuir o frio de quem precisa. Obrigado, prefeito. Obrigado a vocês. E agora passamos a conversar com o Genilda Bernardes, vereadora licenciada e secretária de Desenvolvimento e Assistência Social da cidade de Guarulhos. Mais uma campanha e o frio começando cedo. Muito trabalho pela frente, né, Genilda? Muito trabalho pela frente. A campanha do agasalho é uma campanha importantíssima para nós, da Assistência Social, porque no inverno também a gente tem um trabalho mais efetivo com a população em situação de rua. E a gente já está também iniciando agora a operação inverno na Assistência Social, que é recolher mais pessoas para dentro do albergue, agasalho, comida, banho, enfim, né? Para abrigar essas pessoas. Já estamos com 30 leitos lá no Centro Pop, mais 20 leitos lá no próprio albergue. E também estamos pedindo para que a população nos ajude. Se localizar alguma pessoa em situação de rua, passando frio, liga para o 199, que nós iremos, a equipe vai até essa pessoa e recolhe e traz para o albergue para evitar que a gente tenha alguma perda humana durante o inverno. E a Genilda é a secretária que acaba ficando muito mais próxima dessas situações de rua. Muita criança na rua ainda, muitas pessoas ainda dormindo na rua, né, Genilda? Esse é um problema também que deve ser enfrentado durante essa campanha do agasalho. Sim, nós temos uma população, hoje, Guarulhos, deve ter cerca de 300 pessoas que estão em situação de rua. E no inverno isso sempre aumenta, porque existe o que a gente chama de processo migratório. A população de rua de São Paulo, de Itacoa, o que está ao redor de Guarulhos, acaba procurando ajuda em qualquer lugar, acaba vindo para Guarulhos também, atrás de abrigo, de roupa, de inverno. Então, no inverno, essa situação sempre aumenta um pouco mais. E a situação também é bastante complicada, mas na região mais periférica da cidade. A secretaria também vai ter uma ação nesse sentido, desse pessoal um pouco mais distante, em bairros mais distantes e também mais carentes? Sim, nesse momento nós estamos ainda no processo de licitação para ampliar a nossa equipe de abordagem. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos trabalhando com as emergências. Então, a equipe tem a equipe de plantão, 12 por 36. Quando alguém liga 1199, a equipe vai e atende a emergência, vai abordar a pessoa. Nós não temos ainda uma equipe de abordagem para a população em situação de rua que fique 24 horas dedicada a esse trabalho. Porque a nossa equipe hoje está dedicada a um outro trabalho, que é a retirada das crianças dos faróis. Só aí depois é que nós vamos ter capacidade para poder investir em peso também na abordagem social com a população de rua. Mas ligou para a gente, a equipe de abordagem social vai imediatamente até a população de rua fazer a abordagem e o convencimento para que ela venha até o albergue. Obrigado, Janilda. Eu que agradeço. E ao meu lado, Lourdes Almeida, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade aqui da cidade de Guarulhos. É uma das grandes responsáveis por essa campanha, lançamento do Agasar 2003. As metas são bem grandes esse ano, Lourdes? Olha, o ano passado nós fizemos uma meta de 270 mil. Esse ano a gente faz uma meta de 280. Eu acho que é uma meta que dá para cumprir, o ano todo a gente recebe e sempre ultrapassa. Então, a gente sempre conta com a solidariedade de Guarulhos e sempre nós estamos recebendo o tempo todo, ajudando as entidades. E sempre está aqui outras e outras entidades também, mesmo sem estar cadastrada. Mas precisando, nós estamos lá, estamos com as portas abertas para estar ajudando. Pelo que eu entendi, é muito mais do que uma campanha de arrecadar, agasalho. É uma forma da cidade também estar junta e solidária, é isso? Sim, não só agasalho, mas a gente recebe a cama, o colchão, cobertores, fralda geneátrica. Então, eu acho que o frio abrange tudo, né? Porque você com frio também, você dormir no chão, também faz parte, você também está doando uma cama. Se você tem a cama, o cobertor, isso está sendo muito importante, sim. Ano a ano, você tem sentido o engajamento cada vez maior da população? Ah, com certeza. Guarulhos é uma cidade bastante solidária e quando você se fala de campanha, a gente tem tido, sim, essa solidariedade, com certeza. E quanto mais você fala, mais você recebe e mais as pessoas vão descobrindo o que você precisa, né? É que você está recebendo, onde você recebe e também passa a saber a quantia de pessoas que nós estamos ajudando. Então, acaba, com certeza, aumentando, sim. E que também não é só as pessoas em situação de rua, mas muita gente pobre que tem sua casa, mas também necessita desse tipo de ajuda. Sim, pessoas de baixa renda, não só pessoas que vivem na rua, mas pessoas de baixa renda. Muitas vezes ele tem para comprar o alimento, mas não tem para comprar a roupa, não tem para comprar o cobertor. Então, por que não a gente está doando para essas pessoas? É só procurar o fundo social quando está necessitado, que com certeza vai ser ajudado. Nós temos o Galpão Solidário, que lá recebe de tudo. Tudo que você tiver para doar, pode, com certeza, estar nos procurando, que vamos ser, vamos te agradecer e muito. E o Galpão Solidário, você pode ligar no 2408-3153, 2408-3153, ou pelo site da Prefeitura, www.guarulhos.sp.gov.br. Obrigado, Urs. Eu que agradeço, obrigada pela força. Muito obrigada. Eu tenho certeza que dentro do seu guarda-roupa deve ter uma blusa que há muito tempo você não usa, deve ter uma calça, uma camiseta, uma camisa, uma saia, um vestido, que há muito tempo que você não usa. Então, faz o seguinte, dá uma limpada, dá uma olhada lá, tem muita coisa boa, tenho certeza que você vai poder doar. Então, dá uma limpada no seu guarda-roupa, nas suas gavetas e vamos doar, porque tem muita gente, muita gente mesmo precisando. E o frio chegou em Guarulhos mais cedo. Então, não custa nada dar uma colaborada, tem muita coisa no seu guarda-roupa, tenho certeza que vai ser possível você doar para as pessoas mais carentes. Tá ok? Combinado, então? Combinado. Então, vamos ajudar o Fundo Social a dar um pouquinho mais de calor para pessoas tão carentes na nossa cidade. Bom, voltando aqui para o estúdio, o vereador Guti, ele que é o vereador mais jovem da cidade de Guarulhos, mas anda dando muita dor de cabeça para o governo municipal. Ele optou, dessa vez, por ficar na oposição. Na verdade, ele está um tanto quanto independente, ele não faz nem parte do bloco do governo, nem tampouco é fixado na oposição, mas tem tomado posições bastante críticas e isso tem até sofrido retalhamento, algumas retaliações, né? Bom, uma primeira pergunta aqui, logo quando eu postei que o senhor viria aqui, vereador Guti, é o seguinte, a Jéssica Carolina, ela pergunta o seguinte, como é a sua, como é que foi o seu relacionamento com as redes sociais, o que mudou no seu trabalho nesse segundo mandato, na sua utilização mais repetitiva das redes sociais, vereador Guti? Bom, primeiro, Roberto, ficamos de responder uma pergunta. Não depois. O anterior. Não, mas só para você ver que eu não esqueço. E quanto à pergunta da Jéssica... Isso. Então, Jéssica, na verdade, eu uso as mídias sociais desde o primeiro mandato, né? Então, o Facebook talvez não era tão conhecido no meu primeiro mandato, mas eu já usava, usava Orkut muito, né? Agora, Orkut já... Morreu. Pelo menos aqui na região sudeste já quase não existe mais, então está mais Facebook. Mas eu sempre procurei a me corresponder assim. E nesse segundo mandato é natural, que a gente já vem com uma experiência muito maior e com muito mais tempo, então as pessoas vão aderindo muito mais e perguntando, querendo saber como é que está a cidade, ou até mesmo dando muita sugestão, e isso é importantíssimo. Pô, a minha rua está sem asfalto ainda, tem um buraco, tem um lixão enorme que ninguém... Então, isso é muito bom, isso é muito produtivo. E essas pessoas me ajudam muito a fazer o trabalho de vereador. Então, me faz uma... Responde uma questão, Guti. É você mesmo que responde o seu Facebook ou é algum assessor? Não, sou eu mesmo. Tem gente até que fica brava, até extrapola um pouquinho, porque às vezes demora dois, três dias para conseguir responder, porque dependendo vem muita demanda. E eu não gosto de delegar para ninguém. Então, o que acontece? Eu respondo, vou responder, vou responder, às vezes fica um delay de dois, três dias, mas eu respondo tudo. Ou quase tudo. Às vezes tem coisa que escapa ao nosso olhar, porque muitas vezes as pessoas comentam embaixo de alguma foto e acabam não vendo. Mas os inbox, aí não falha é um. Mas alguns comentários, às vezes, que as pessoas fazem uma pergunta em cima de uma foto, ou de algum post, às vezes acaba passando. Porque a pessoa, depois de três, quatro dias que viu a foto, então você nem desce mais direito para ver a barra de rolagem. Então, praticamente, me ajuda muito. Eu sou fã de tecnologia, principalmente aquela que ajuda. Então, é óbvio que eu encerro no escritório, umas sete, oito da noite, mas eu vou para casa e aí eu começo a responder. Então, praticamente, minhas respostas entre meia noite e uma da manhã é o horário que eu tenho mais tempo para responder. Mas eu gosto de fazer. Quem é que acaba te procurando ou te seguindo nas redes sociais? É mais jovem, mas também pessoas mais adultas, mais velhas, também acabam te seguindo e perguntando as coisas? Então, pelo próprio gráfico que é... Isso eu posso falar da fanpage, né? Porque eu tenho uma fanpage e mais dois perfis. Então, uma fanpage que tem 13 mil e alguma coisa de seguidor, aí tem mais uma de 5 mil e mais um perfil de 3 mil. Então, posso falar pela fanpage que o próprio Facebook acaba mostrando gráficos. Pelo gráfico do Facebook, o meu público maior, de 36% a 39%, é do público feminino e com a faixa etária de entre 18 e 35 anos. Tá certo. Bom, o vereador Guti aqui conosco nessa quarta-feira. Ele que está, inclusive, conectado. Ele está online, hein? Você que tem o Guti aí, que você segue o Guti, pode mandar sua pergunta para o vereador Guti, né? Olha, que ele vai responder agora. Antes do intervalo, eu perguntei o seguinte para o vereador Guti. Aliás, o Tiago, o Tiago que fez a pergunta. Por que o vereador Guti não participava das comissões técnicas da Câmara Municipal? E só vai participar agora, depois que o vereador Marcelo Seminaldo abriu mão de duas comissões. Vereador, por que o senhor não participava das comissões? Boa pergunta. Na verdade, excelente. Como é que funciona? Talvez o vereador Marcelo, que você acabou de falar, às vezes por estar ali no seu primeiro mandato, os três, quatro primeiros meses, acabou no afã da emoção, né? Falando mais ou menos o que não devia ou o que talvez não conhecia. Mas como é que funciona? Hoje, para o vereador participar de uma comissão, na primeira sessão, na primeira sessão solene, ou seja, na primeira sessão ordinária, que foi no Adamastor dia 1 de janeiro, se vota o presidente, toda a mesa e todas as comissões. Eu fui o único que não concordei com a composição da mesa, dos vereadores com a presidência, eu não concordei. E votei contrariamente. Então, de 34 vereadores, só o meu voto não foi favorável. E, talvez, por retaliação, ou por verem que eu estava descontente com aquilo, os vereadores, que é no voto, é consenso, me preteriram, me deixaram de fora. E eu não reclamo por isso. Isso é democracia. Eu exerci meu direito de voto e não houve consenso para me deixar nas comissões. E eu briguei bastante, bati que eu queria fazer parte da comissão de meio ambiente, que é a bandeira que o meu partido defende, que eu defendo, que eu gosto muito, mas fiquei de fora. Mas isso é democracia. Quer dizer, na divisão das comissões técnicas, eles não deixaram o senhor participar. Isso, porque é no voto. Então, foi consenso em eleger todos aqueles vereadores para as determinadas comissões. E foi consenso deixar esse vereador de fora. Então, eu tenho só um voto, não tenho 33. Então, eu fiquei de fora. Aí eu pergunto, você hoje, você pode ser prefeito da cidade hoje? Não. Não pode. Daqui três anos e meio, se você se candidatar e ganhar a eleição, você pode ser o prefeito. Isso é lei, isso é democracia. É a mesma coisa das comissões. Eu não poderia. E foi o que eu falei para o vereador. Ele, ah, então o Guti não participa de nenhuma comissão? É porque ele quis dar uma alfinetada porque eu estava votando contra vários projetos de interesse da casa ali e que eu julgava errado, como a criação de vários cargos, gastar mais dinheiro público engessando dentro da Câmara Municipal. e eu achei que era melhor eu investir esse dinheiro na rua e sustentei isso. Então, talvez, por isso, houve uma retaliação e ele falou, esse vereador não trabalha, não participa de comissão. Mas, era o que eu mais queria, participar. Aí ele veio e falou, vereador, te dou duas comissões. Eu te dou da criança e do adolescente e do consumidor. E aí, eu achei estranho, porque ele falou, eu tenho sete, fica com duas, já que você não participa de comissão, você não trabalha, toma duas aí para você. Eu fiquei agradecido, eu falei, maravilha. Mas, então, já que você está sendo tão benevolente, vê para mim um espaço na comissão de meio ambiente também. E eu falei, eu aceito as três nessa condição, que eu tenho meio ambiente. E aí, o vereador Auriel intercedeu, falou, Gute, você quer mesmo de meio ambiente? Então, tá bom, eu vou conseguir para você. E aí, sim, eu fiquei com as três comissões. Só que, o vereador seminal, ele não tem o poder de dar. Todos os vereadores têm que estar de acordo. Então, parece que isso já está sendo costurado. E, oficialmente, amanhã, ou no Mais Tadá, na terça-feira, eles vão anunciar realmente que eu faço parte das comissões. Eu fico muito feliz, porque é muito bom participar de comissões. Embora o vereador Siminaldo tenha descartado duas, que ele tinha cadeira permanente, não sei qual o motivo que ele descartou, se foi para fazer brincadeira, ou se realmente ele não tem tempo. eu concordo, eu concordo, na verdade, eu penso e quero crer que ele se sensibilizou com a minha causa, que eu não tinha comissão. Mas, às vezes, está atolado de trabalho e quer delegar para outras pessoas. Eu só lamento que ele poderia falar, eu tenho essas sete, estou te dando três, escolhe qual você quer. Mas, não foi assim, ele escolheu e descartou duas. Mas, para mim, às vezes, o refugio de alguns é muita coisa para outros. É o luxo de outros. É o luxo de outros. Então, nesse caso, para mim, o refugio dele é o meu luxo. Vou trabalhar muito nessas comissões, porque a partir da semana que vem, provavelmente, legalmente, eu estarei nas comissões. Está respondido, Thiago Fernandes? Respondido, então, essa questão do vereador Guto. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, na volta, vamos perguntar também alguns projetos que o vereador teve rejeitado como projeto da ficha limpa. Ele vai explicar como é que foi rejeitado pela segunda vez. Vamos para um rápido intervalo e, na volta, vereador Guto, do Partido Verde, aqui no Tribuna Livre. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade. dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que sem. Diz que sem. Diz que sem. Diz que sem. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Diz que sem. 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 As casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar? De fazer o bem? Agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando. O Wilson Lourenço, o argentino, está ligadinho aqui. O vereador Marcelo Seminaldo mandou uma pergunta. Daqui a pouco o vereador Guti vai responder. Mas antes disso aí, o vereador Guti já tem algumas questões aí no Facebook dele, o pessoal mandando perguntas. Vamos responder algumas questões aí, vereador. Bom, gente. Primeiro que não vou conseguir responder todas pelo tempo do programa. Mas, rapidamente. A Simone Peixoto pediu o telefone do meu gabinete. Então, anota aí. 22 29 8102. Tem um pessoal aqui reclamando do PT. Mas nada de concreto. Vereador, Michel Renato, como é que fica as lotações? Então, a prefeitura tem se mostrado totalmente contrária. O secretário, a gente, eu, o vereador Gilvão, já intercedemos várias reuniões com os representantes das lotações. E o vereador foi bem expressamente, falou que não volta as lotações mesmo. Se depender da caneta dele, não volta. Pelo judiciário, eles estão tentando todos os remédios possíveis e impossíveis. agora tem uma questão no Ministério Público, não especificamente sobre a lotação, mas sobre a superlotação dentro dos ônibus. Então, eu não sei qual será o desdobramento no Ministério Público. agora eu tenho que verificar o outro face. Mas, enquanto isso, qual que é a pergunta? Olha, nós temos, antes de mais nada, antes do vereador Marcelo Seminaldo, que é vereador do PT, nós temos aqui o Tiago Ferreira também fazendo uma pergunta. Pergunte ao vereador Guti, como está o processo, como está a questão do IPTU? Segundo ele, ele esteve na passe alta ao seu lado e soube que há alguns processos rolando. O senhor tem acompanhado, ainda está rolando a questão do IPTU, vereador Guti? Então, o que eu posso te falar é o seguinte, muita gente, muita gente no sentido estrito da questão, mas existem muitas, muitas ações ajuizadas de pessoas físicas ou até mesmo jurídicas indo na justiça e buscando uma liminar porque não concorda com o aumento do IPTU abusivo. E muita gente tem ganhado essa liminar até que se julgue o mérito. Então, essas pessoas que estão ganhando a liminar não estão pagando, porque elas têm liminar para não pagar até que se julgue o mérito. E eu desconheço, não sei se já foi julgado algum mérito nessa questão, isso de casos particulares. Agora, eu entrei com uma ação, na verdade, eu me manifestei no Ministério Público e expus meus motivos que eu não concordava com o aumento e já tem um processo de três volumes. Hoje mesmo, eu entrei, eu requeri a cópia desses processos para entender o teor. Então, hoje eu não sei o teor. Provavelmente, amanhã, eu vou saber o teor de como é que está o processo no Ministério Público. São três volumes, então é muita coisa. Então, o meu advogado amanhã vai ter acesso e vai estar burilando um pouco como é que está isso aí. Bom, só acertando aqui, são duas pessoas diferentes. Tem o Tiago Fernandes, que ele perguntou sobre a questão das comissões e o Tiago Ferreira, que perguntou sobre o IPTU. Bom, tem uma questão aqui muito interessante, que é do vereador Marcelo Seminaldo. Marcelo Seminaldo, dá uma cutucada brava aqui, ele que também é um vereador jovem aí e está na batalha. E ele estava perguntando aqui para o vereador Gutt, um minutinho só, as redes sociais são várias perguntas, então elas acabam se acumulando, uma pulando por cima da outra. Mas eu quero fazer essa do Marcelo Seminaldo. Roberto, Marcelo Seminaldo escreve aqui, Roberto, com todo respeito ao vereador Gutt, ele não participou das comissões porque não quis. Ele queria ser presidente da comissão do Verde e só. e não aceitou participar de mais nenhuma. Ele falou que gosta do senhor, mas o senhor tem que parar de se vitimizar. Ele também fala que não houve votação, foi um acordo com todos os partidos e o meu colega preferiu ficar fora. Foi uma opção dele que respeito. Palavras do vereador Marcelo Seminaldo do PT. Primeiramente, bom saber que ele está acompanhando, vereador atuante. Primeiro, Marcelo, você lembra muito bem que naquela na primeira sessão foi-se votado, votou entre os vereadores. O regimento fala ou voto ou vai de consenso. Não foi consenso ter esse vereador na comissão do meio ambiente. Não foi consenso. Fiquei de fora. Não estou me vitimizando, pelo amor de Deus. Quem sou eu? Eu falei aqui no início do programa. É democracia. Eu tomei um lado e fui preterido de outro. É natural. Hoje eu sou oposição ao governo. É natural que eu seja preterido. É natural que eu não seja chamado para as reuniões do governo onde se mostram novos projetos, o que o prefeito pretende fazer. É natural. Isso são lados, são posições. Não estou me vitimizando. Eu tomei um lado e sabia qual seria a consequência. Fiquei de fora, infelizmente. Então, o que o regimento e a lei orgânica preveem? Se não houver consenso, vai para a votação. 33 vereadores estavam de acordo. Só eu que não. Não tem como. É maioria. Ganhou. Se fosse consultar no voto, acabou. Então, não precisou se consultar. Mas, nos bastidores, foi falado. Esse aqui, esse vereador fica assim, fica assim, essa comissão e tal. E ele estava pilotando isso. Ele estava até com o tablet na mão e com os nomes de cada vereador e qual a comissão. Eu liguei para o vereador porque o governo destinou isso. Porque hoje é o partido que tem maior vereadores na Câmara. A maior quantidade de vereadores na Câmara. Quase um terço, praticamente. Quase um terço, praticamente. Então, designaram o Samuel, o Marcelo Seminaldo para fazer essa interlocução com os partidos. Que eu acho justo. Ele é um vereador que vem se mostrando muito aguerrido, muito trabalhador. Viu, vereador? Eu falo que você é trabalhador, não falo o contrário, como levantaram aí algumas coisas, né? Eu sei que o senhor trabalha muito, assim como esse vereador. Mas, então, liguei para ele umas duas vezes, ainda no meu primeiro mandato, no final, depois de outubro, em novembro, dezembro. Vereador, como é que vai ficar? Ah, eu quero muito fazer parte da comissão do meio ambiente. Ah, vereador, vai ser difícil, viu? Isso eu não estou inventando. se quiser pode falar de novo aqui que a gente fala no ar. Mas, vai ser difícil pelas suas posturas contra o governo. Não vai ser fácil conseguir uma vaga para você. E eu entendo isso, é natural. Eu estou sendo contra o governo, estou expondo todos os problemas do governo. Você acha que o governo vai querer me dar uma cadeira importante que eu possa investigar, tem um poder mais atuante, mais investigativo ainda? É natural. isso é do jogo político. E eu entendo. E eu fui vencido ali. Mas, vereador, como eu disse aqui, eu quero crer que, realmente, a sua benevolência em me ceder duas comissões, dois espaços em comissões, foi realmente por sensibilizar com esse vereador. E eu agradeço muito. Agradeço, porque senão ele está até agora sem comissão. Então, o senhor faz parte da minha vida política. Pode ter certeza disso. E não vou desapontá-lo. Vou trabalhar muito, vou trabalhar duro nessas comissões para tentar suprir as necessidades que essas comissões têm. Bom, o vereador Marcelo Seminal deve falar que na votação houve um acordo. Na verdade, houve as duas coisas. Houve um acordo e é necessário a votação para ficar, legalizar, para legalizar essas comissões. Na verdade, Roberto, houve essa votação interna e aí falou, chegaram a um consenso. 33 vereadores fora do GUT chegaram a um consenso e falaram, por consenso é escolhido, tal, 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 tal. Então, foi isso que aconteceu. Mas é uma espécie de votação simbólica. É uma votação simbólica, natural, mas só para quem está assistindo a gente entender como é que foi feito esse processo quem não teve oportunidade de olhar. Bom, enquanto o GUT vê mais uma pergunta ali, eu quero agradecer a Thaís Balzani e o Sérgio Gran, que estão também nos acompanhando. Eles também têm perguntas aqui, daqui a pouco eu vou fazer as perguntas desses dois telespectadores. já separou mais uma pergunta aí. Vamos lá. Algumas rapidinhas aqui. Thaís Balzani é um, na verdade, é um manifesto dela. Queremos um hospital veterinário público. É verdade, você faz a mesma pergunta no meu Face aqui. Porque, o que aconteceu? Por eu ter sido contra a criação dos cargos, como eu já falei aqui, houve, não sei se, eu não posso afirmar categoricamente se foi uma espécie de retaliação de votar em contra. Isso eu não posso afirmar. A gente pode suspeitar. E votaram contra, né, alguns vereadores e, infelizmente, não foi o suficiente. Teve bastante voto favorável, mas, infelizmente, faltou alguns e não passou adiante. Queremos uma OBS no centro de Guarulhos. Isso. Com certeza, a prefeitura tem que trabalhar para isso. Se depender desse vereador, pode ter certeza, mas o vereador não tem o poder da caneta na mão. Então, depende muito que o prefeito também tem a vontade e tem a verba para fazer. Bom, enquanto ele vê mais uma pergunta lá, vamos fazer a pergunta aqui do Sérgio Gran. Ele fala, eu gostaria de saber sobre algum tipo de projeto voltado para a segurança da cidade, vereador. Se tem alguma coisa sendo idealizada junto à PM ou à GCM, se é possível se iniciar alguma campanha para a educação do trânsito aqui da cidade de Guarulhos. Bom, na verdade, até tramita na casa um projeto nesse sentido de conscientizar e de educar as crianças para que no futuro se tornem um pouquinho mais, essas pessoas se tornem um pouquinho mais civilizadas no trânsito. Porque realmente a gente vê cada notícia absurda aí, que não sei quem fechou não sei quem e o outro deu um tiro na cabeça do cara porque foi fechado. O outro bateu e saiu na porrada. Está complicado, está muito intolerante. gente que não respeita semáforo, gente que não respeita faixa de pedestre, está bastante complicado. Então, eu, como sou oriundo da educação, eu defendo sempre a educação. É difícil você educar já uma pessoa adulta. Você pode, através de multa, de sanção, a pessoa, opa, mexeu no bolso. Mas é um pouco mais difícil. Agora, a criança não. A criança é muito mais fácil de ensinar. Quando você mostra o lado certo, a criança assimila e cresce com aqueles conceitos dentro dela e com certeza não vai fazer várias barbáries. Os Estados Unidos, o Canadá, a Europa, só exemplo em trânsito, há alguns países da Europa também, porque tem uns que são um caos. Mas, porque investe muito na educação das crianças. Então, eu acredito que o principal hoje é investir na criança. E se vai se colher daqui 10, 15, 20 anos. Agora, tem que ter mais sanções, tem que mexer no bolso mesmo. O cara que não respeitar, tem que ter agente de trânsito, não respeitou o farol, multar, infelizmente, tem que ter. Também não pode ter esse tanto de radar que tem aí, porque aí vira uma indústria de multa. Só para multar, multar, multar. Se você passou a 61, você tem que pagar uma multa. Isso também, não sou tão favorável. Em pontos estratégicos, obviamente. Mas, a questão não é só punir. A questão maior é educar. Para que não tenha que se punir. É a questão também das motos. Inclusive, hoje, quase houve um acidente entre eu e uma moto. porque fica até complicado você mudar de faixa. As motos, elas vêm muito rápido. Elas tomaram conta dos corredores, entre uma faixa e outra. E aí tem que tomar um grande cuidado. Então, tem que realmente repensar. E a cidade que está crescendo cada vez mais, muitas torres, cada vez chegando mais carros. Eu estava conversando essa semana aqui com o senhor Emerson Cavadas, que ele é o presidente das associações de autoescola, e diz que é impressionante a quantidade de carros que são emplacadas diariamente aqui na cidade de Guarulhos. Bom, estamos conversando com o vereador Guti do Partido Verde e ele teve alguns projetos interessantes que não chegaram a ser aprovados pelos vereadores. Qual foi o grande projeto? A questão da ficha limpa, vereador. Ela foi novamente rejeitada? como é que está e por que ela foi rejeitada? Bom, Roberto, o projeto do Ficha Limpa eu protocolei ele, eu idealizei ele em 2010, quando estava se falando no Ficha Limpa para os políticos que disputam eleição. Exatamente. Nesse momento, eu falei, pô, essa é uma ótima sacada, é uma ótima ideia, mas eu acho que não pode se restringir apenas às pessoas que se candidatam. tem que sim também aos comissionados, porque eu, vereador, vou estar limpo, maravilha. Mas quem disse que o meu assessor não precisa estar? Tem que estar também, porque não sou eu, só eu, o vereador Guti, que vai trabalhar pela cidade. Eu tenho o direito de nomear assessores, e esses assessores vão trabalhar pela cidade também. Onde eu não puder estar, provavelmente eles vão estar. Então, você quer servir o público? Você quer se doar para tentar melhorar onde você vive? o mínimo que se pede é que realmente você tenha uma conduta ilibada, seja um modelo na sociedade. Aí agora, a partir do momento que você está respondendo, ou já transitou em julgado uma... 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 uma ação? Algo desfavorável a você. Respondendo, não porque você tem o duplo grau de jurisdição, mas depois que transitou em julgado e você ainda não pagou sua pena, ou seja, você está pagando, eu não acho justo essa pessoa representar outras pessoas. Não importa quem você seja, você cumpriu sua pena, você é tão limpo quanto qualquer um. Você pagou para o Estado, você assaltou, você pagou a pena, pronto, acabou, não sei o que falo, é o código penal. Você está limpo, você é tão limpo quanto uma pessoa que nunca fez nada. Agora, não é possível que aquela pessoa que ainda não cumpriu a pena possa ser nomeada. Então, é isso que eu defendo. Até o vereador que nos assiste, o Seminaldo, ele deu um parecer pela comissão técnica ali, pela comissão temática, ele deu um parecer contrário e foi isso que acabou, ele e a comissão, bom que se fale, mas eu não lembro os outros dois vereadores que fazem parte. Acho que o Romildo e mais alguém. Deram um parecer contrário, se motivaram, motivaram, fundamentaram a decisão, mas eu acho que a cidade merece e a gente tem que dar o exemplo. São Paulo já aprovou, São Paulo protocolou bem depois e já aprovou, Assembleia Legislativa de São Paulo protocolou bem depois e já aprovou. Então, acho que a gente tem que dar exemplo e aí, eu protocolei uma vez em 2010, aí perdi em 2012, reapresentei em 2012, agora perdi em 2013, reapresentei de novo, agora reapresentei com assinatura de 15 vereadores, 14 ou 15 vereadores e na verdade a gente vai melhorar o projeto, vai adequar o projeto se precisar, então não é um projeto apenas do vereador Guti mais, é um projeto de 15 vereadores e a gente vai se reunir para fazer as emendas ou o substitutivo necessário ao projeto, então os 15 vereadores vão colocar expressamente como gostaria de ver a lei, então vamos se reunir e os 15 vereadores vão ser os autores da lei, não só mais o Guti, porque como esse projeto vem causando muita polêmica, então acho que quanto mais vereador quiser participar para ajudar a construir essa lei, vai ser fantástico e não se restringe a esses 15 vereadores, todo vereador que quiser, além de ter o direito, eu faço convite, quiser nos ajudar a fazer uma lei de ficha limpa melhor ainda, que seja realmente, que vigore na nossa cidade, está convidado, que esse é o sonho da sociedade, quer se sentir segura, o que eu penso, a gente tem uma série de históricos ruins, não falo só de guarda, falo do Brasil, de político corrupto, bandido, e aí a população começa a ver aquele filme sempre se repetindo, sempre se repetindo, aposta nesse, o cara faz a mesma coisa, aposta naquele, o cara faz a mesma coisa, não tem mais solução, e aí as pessoas que estão com vontade, estão chegando agora, que é o caso do vereador Seminaldo, que é um cara que eu não duvido uma vírgula da conduta dele, é um cara íntegro, é um cara honesto, está chegando agora, as pessoas vão falar, é mais um safado, o Guti está chegando agora, é mais um safado, e não pode ser assim, então a gente tem que mostrar, falar, acabou, estamos tentando limpar, estamos tentando fazer a faxina, não vai ser da noite para o dia que vão falar, vocês são santinhos, os melhores do mundo, mas daqui a um tempo a gente colhe isso. Vamos para um rápido intervalo, na volta, vamos continuar um pouquinho mais nessa questão, que o vereador Seminaldo já mandou outra questão, e a gente vai, vamos debater, chama ele aqui, vamos ter que chamar, demais, mas quero agradecer também o Jaime Fischer, que está nos acompanhando aqui, mas eu passo a pergunta, Marcelo, é rapidinho no intervalo. as casas André Luiz, cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos, hoje são 1.600 pacientes, se você ajudar, podemos chegar a 3.500, um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação, doi roupas, móveis, objetos, decoração, você liga e a gente retira, mas que estejam em bom estado, por favor, você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? Seja ab débita e a gente retira, te guia a gente retira, te guia a gente retira e te guia a gente retira. At your window! At your window! mussでは? Johns Georgia ryibly é que ver! Money makes them world! Grumble! BrWatch Nowole Room! Br manipulation! Money makes them... racjorn! The clinking clanking sound of... Money, 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 ELLами, mire de meinen, money, 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 사 appreciated for everybody Que he seса, In surpresnovárea! A CIDADE NO BRASIL Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Olha, eu quero passar um convite aqui para o vereador Guti, do Alberto Valadares, do Argentino. Ele está me lembrando aqui que na próxima segunda-feira, vereador, ele tem o encontro dos Consegues e a comunidade do município e o coordenador estadual dos Consegues. Eles vão estar ali na Câmara Municipal às 19h, a partir das 18h, ali no plenário da Câmara Municipal. Então você, morador, você, município, também está convidado, o Argentino está te convidando para você dar uma passadinha lá, ok? Bom, rapidamente aqui, o Marcelo Seminaldo só passou a última questão, vereador, é que a pessoa que é presa não pode assumir cargo público, mas quando ela volta para a sociedade, já cumpriu, no entendimento dele, essa pessoa não poderia ser nomeada se esse projeto for aprovado. Não é isso como ele já explicou, né? Não, exatamente. Primeiro eu falava para o Seminaldo, Seminaldo, vamos marcar um debate aí você aqui, que está bom o negócio, mas você não pode roubar meu tempo no Facebook, deixa eu falar com as outras pessoas aqui também. Mas foi isso, mas ela está explicando aqui. Basicamente, se ela está respondendo ainda, respondendo o processo, não transitou em julgado. Se não transitou em julgado, ela tem direito ainda. No máximo, se abre uma sindicância interna, mas ela ainda tem, teoricamente, o direito. Agora, transitou em julgado e a sentença foi ruim, ou seja, condenou a pessoa, aí ela não pode assumir. Agora, essa pessoa foi condenada, cumpriu a pena, não deve mais nada para o Estado. Eu que nunca pratiquei um crime, o Seminaldo que nunca praticou um crime, é tão limpo quanto uma pessoa que fez um crime grave, pagou a pena e está limpo, não deve nada mais para o Estado e pode ser nomeado. É assim que funciona. Se eu estivesse fazendo algo contrário, eu teria que ser um deputado federal e mudar o código penal. Não tem como fazer isso. Não, mas está bem respondido. Vamos para a pergunta agora do pessoal do Facebook. Tem um aqui, falando questão, e o argentino que me fez o convite, vou instalar com certeza, já tem até na minha agenda, questão de política, de combate às drogas. Isso foi a Genúzia Santos Freitas. Um beijo para você. Ela perguntou, é muito ruim, o trabalho com jovens, é muito ruim ver essas crianças e jovens se envolvendo cada vez mais com droga. É verdade. Realmente dá desgosto de você ver, porque é uma mazela enorme para a sociedade. Primeiro de tudo, tem o ser humano da pessoa que está usando a droga. Já é horrível perder uma vida para a droga. É péssimo. Agora, essa pessoa começa a ser viciada, começa a influenciar a vida de outros, começa a influenciar a vida do amiguinho, o amiguinho começa também a se drogar, começa a se viciar, aí começa a não ter dinheiro, ou se já não tem, começa a assaltar, começa a atentar a vida de outra pessoa. Então, é um problema enorme. Não é um problema de um indivíduo ou de dez indivíduos que usam droga. É um problema da sociedade. E como eu falei do trânsito, é a mesma coisa aqui. A gente consegue reverter o quadro amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, da droga? Não. Mas se começar uma política forte de educação, uma política educativa, nem nas escolas, de combate à droga, através do lúdico, ensinar, mostrar uma pessoa tendo overdose, tem que ser coisa chocante. Para a criança olhar aquilo, e pelo amor de Deus, isso eu não quero para a minha vida. Não, não. Eu quero ser uma pessoa... Então, e falta muita coisa. Além de educar, tem que ter políticas públicas para o jovem, voltada para o jovem. Então, tem que ter um parque da juventude, tem que ter lugares que eles conseguem acessar a internet de graça, incluir seu currículo de graça, praticar esporte com a melhor qualidade possível. Tem que tirar. Não adianta chegar no jovem e fazer um discurso bonito, que ele vai entender metade das palavras, porque ainda está em formação, e fala coisa bonita e tal. Ele não entendeu. E você até afasta, você fala, o que o cara está falando? Não estou entendendo. Porque o que você acha mais fácil para concluir? Isso eu só estou falando do usuário, mas vamos falar daquela criança, daquele jovem que é cooptado para traficar. Qual, para um jovem que está em formação, que não entende direito ainda a vida, qual o discurso que você acha que ele vai querer ouvir? Ó, droga é uma coisa horrível, é a pior coisa da sociedade e tal, 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 tal. Ou, ô meu, faz um aviãozinho ali para mim e te dou esse Nike Shocks aqui, ó, te dou esse relógio aqui. Pô, a criança está em formação, ela vai... O discurso mais fácil, o discurso mais mole é o do traficante. Agora, a gente tem que saber tirar essa criança das garras dele. Fala, meu, aqui você vai ter escola de qualidade, você vai ter esporte de qualidade, você vai poder ser quem você quiser na sua vida, você não quer casar, constituir uma família bacana, ter o que você quiser, você tem que estudar, você tem que estar longe da droga, senão você não vai ser ninguém. Mas isso é com o tempo, você tem que saber trazer a criança para o seu lado. Agora, com o discurso, com... Não vai, você tem que ter ação de verdade. Bom, quero agradecer aqui ao Decinho Pompeu, meu amigo Decinho Pompeu, ligadinho no nosso programa e também o Gilberto Rameiro. Rameiro, um abraço para você, ele nos acompanhando aqui. Bom, temos uma pergunta aqui, o esporte, como é que o Wagner está à frente da Secretaria? Olha, o negócio está meio complicado lá, mas a questão hoje não vai ser bem esporte. Parece que está, tem umas rachaduras lá, parece que os caras vão ter que mudar de local. O negócio não está bem acertado também. O Sérgio pergunta sobre a questão do preso, a resposta do Gutt, se era sobre ficha limpa, se era preso como... Olha, a ficha limpa, na verdade, para deixar bem claro o seguinte, o vereador, ele vai... Só vai poder contratar assessores também com ficha limpa, que não tenham problemas. Não é só o cara que foi preso, a questão não é só essa. Se tiver algum problema jurídico, se já aparecer algum processo do governo municipal, federal, ou estadual, é tudo isso. Então, é uma coisa bastante complexa, para quê? Para colocar pessoas cada vez mais preocupadas com uma qualidade da cidade, pessoas que realmente têm uma ficha limpa. A questão é pura e simplesmente essa. E digna de se representar, né? Uma pessoa que você realmente quer ver te representando. Fala, pô, esse cara é um modelo para mim. Legal. É isso que a gente almeja com esse projeto. E como você bem disse, não se resume só à Câmara de Vereadores. Também a todo o secretariado do prefeito. Todos os cargos em comissão, né? Públicos, cargos públicos em comissão. O que é comissão? Aquele que você nomeia de livre provimento. Você fala, ó, Roberto é meu amigo, tem talento, eu quero você no meu time. Você não precisa fazer prova, você não precisa fazer concurso, nada. Quero você no meu time. Eu vou lá, meto a caneta e te chamo para me ajudar. Então, todos esses cargos no município inteiro, públicos, é o que a gente quer. Que a pessoa seja idônea, seja limpa, ficha limpa, para representar bem. Eu acho que temos que dar uma lição, sim, de moral e de transparência. A classe política, hoje, infelizmente, não é muito bem vista pela sociedade. Não falo só em Guarulhos, eu falo no município inteiro, no Brasil inteiro, no Estado inteiro. E a gente tem que dar um basta nisso e começar a mudar. Hoje, o bombeiro, o bombeiro é o servidor público que mais inspira a confiança. Isso não é o Guti que fala, são pesquisas. Mas por quê? Porque os caras trabalham com transparência e os caras trabalham na manutenção da vida e na proteção da vida. E o legislador não é diferente. Ele também trabalha com isso. No momento que ele para, pesquisa, protocola uma lei, faz um projeto de lei e está pensando na sociedade, você está pensando. Você está pensando na manutenção da vida, você está pensando no bem-estar coletivo. Então, é isso que a gente tem que começar a mostrar. Bom, estamos nos dois minutos finais, vereador Guti. É melhor você dizer o pessoal aí, não vai dar tempo de fazer todas as perguntas que nos mandar. Tem bastante. Mas pelo menos vamos agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aqui o nosso programa. O Lecinho, o Gilberto, o Argentino. Pessoal, mais uma vez vamos falar sobre o encontro na segunda-feira na rua João Gonçalves. Encontro dos Consegues. Discutir segurança na cidade de Guarujo. Se você puder, dá uma passadinha lá que vai ser muito interessante. Minuto final, vereador Guti. Bom, agradecer. Eu não vou conseguir agradecer todo mundo aqui, mas muita gente curtiu, muita gente perguntou. Conselho Comunitário, Marcos Freire, se manifestou aqui. Agradeço Regina, Pinha, Thaís Balzani, Dani Santos, Ruth de Camargo, Elisângela Reis. Começou a repetir um pouco aqui. Genúzia. E no outro Facebook, não vai dar tempo de eu sair desse e entrar no outro. Mas quem eu não falei e que se manifestou aqui e que fez uma pergunta, se eu não consegui te responder, desculpa, mas é culpa desse cara que está aqui do meu lado, que não está me dando mais tempo. Você viu? Não é culpa minha. Mas tenho certeza que vai ter outras oportunidades. E muito obrigado por acompanhar a gente. Eu acho que eu dei uma inovada, né, Roberto? É verdade. Acho que foi a primeira entrevista que você fez com alguém acompanhando aqui. Conectado e respondendo todas as questões. Gente, muito obrigado. Olha, mais uma vez, vê a questão da campanha do agasalho. Se você puder doar, doe, porque é muito triste passar, filho. E se você puder ajudar, ajude. Posso fazer um parênteses rapidinho nisso? Rapidinho. É importantíssimo ajudar, né? Você que tem um pouquinho mais de condução. Às vezes tem um negócio velho ali que você não vai usar, mas que, como eu disse aqui, o refugio de alguns é a melhor coisa para outros. Então, você pode ajudar. E às vezes você não tem tempo de ir até o fundo social ou dos lugares que estão recebendo, mas você vê um mendigo na porta da sua casa. Ajuda. Você dá uma roupa para o cara, está ali. Ou você sabe de uma campanha no seu bairro, de uma associação. Não importa onde você vai ajudar, mas ajuda. É importante. Obrigado. Gente, vamos até a próxima semana. Estaremos aqui trazendo mais pessoas importantes, interessantes, que conheçam os nossos problemas e as soluções. Obrigado pela audiência e até a próxima semana. aint-o agüe A CIDADE NO BRASIL